Você é lindo. Obrigado. Queria que tivesse algo entre a gente. Eu também. Sério? Tipo o quê? Uma parede. Se os teus lábios são veneno e matam quem for beijado, então eu tenho o desejo de morrer envenenado. Félix, são três da manhã. Vai dormir. De galinha eu tiro pena. De peixe eu tiro escama. De você eu tiro a roupa para levar para minha cama. De zung, está passando muito tempo com o Félix. Oi? Oi? Seu pai é padeiro? Isso é uma cantada? Que idiota. Idiota é você. Eu só queria aprender a fazer pão. Está se achando? Com licença, você é padeiro? Não. Por quê? Porque o seu pai é um sonho. Quê? Desculpa. Estou nervoso. Pensamentos atraem coisas. Pensa que vai dar certo. Isso é mentira. Estou a pensar em você e você não vem? Bangchan, uma garota me chamou para jantar. Então vai. Comida de graça. Mas eu não gosto de garotas. Mas gosto de comida. Você é perfeito. Penas que tem apenas um defeito. Qual? Sua boca está longe da minha. Desculpe. É por questão de higiene. De zung, passei o seu número para o menino do parque. Quê? Você fez o quê? Ele é tão bonitinho. Pelo amor de Deus, Bangchan. Pelo amor de Deus, nada. Já está na hora de você desencalhar. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Já disse que você é lindo? Não. Que bom. Odeio falsidade. Seu Gmi, fui assaltado. Levaram toda a minha beleza. Você nunca teve. O Odin, me fala algo chújo. O cesto de roupa que você não lavou. Onde está o meu chocolate? Eu vi o Minho fudir com o chocolate na mão. Não sei se era o mesmo. Eu disse para você não dizer nada. Ih, parece que alguém se deu mal. Isso foi um erro, Minho. Ele está na PPM. Repete o que você disse, Bangchan. Nada não, meu amor. Uma pessoa não pode nem mais estar descansada. Que já acontece treta e gritos. Não sei onde comprar esse chocolate. Só sei que está muito bom. Aconselho você a fugir. Viu o Odin correr até o seu quarto. Acho que nunca viu o Odin tão furioso por causa do chocolate. Gritos em 3, 2, 1. Vocês vão comprar um chocolate novo pra mim. Eu vou só observar mesmo. Eu não adotei vocês pra isso. Eu sou adotada. Pensei que já tinham lhe dito. Não, você não é adotada. Mas você disse que tinha nos adotado. Mas você não. Pois não, você não é adotada. Bangchan meteu, o Odin gemeu e você nasceu. Sempre pensei que era o Odin que meteu. Estava na cara que era o Bangchan. Não entendi o que vocês quiseram dizer com isso. Não tento entender. É, melhor não entender mesmo. O que você está lendo? Um livro das coisas que amo. Mas, isso é um âmbulo de fotos do Hildim. Olha que coincidência, não é mesmo? Te amo com todos os centímetros do meu corpo. Não são muitos, então isso é preocupante. Ouvi dizer que você gosta de garotos malos. Na verdade, não. Graças a Deus. Oi. Oi. Nossa, que oi sem emoção. Oi com emoção. Você não é dois caras de uma moto, mas... Meu coração fica acelerado quando eu te vejo. Oh, meu Deus. Tudo bem? Tudo bem? Você está me imitando? Você está me imitando? Já comeu? Já comeu? Te amo. Sim, comei sim há pouco tempo. Você comeu todos os meus donuts de novo? Não. Tem aparelho branco na sua camisa e nas suas calças. É... é... cocaína. Onde está a Dory? Eu não sei. Não vi nada, só cheguei agora. Eu estava no banho. Eu estava com você e fiquei sem ouvir. Durante uns bons minutos, quando você gritou ao ver que faltava a Dory. Quem é a Dory? A minha terceira gata. Pensei que só tivesse uma gata. Acho que o Mio quer gritar de... Raifa barra tristeza nesse momento. Eu vi um gato correndo para a cozinha. Antes de eu ir buscar chocolate para o Shang-Bin. Mas voltei para trás quando vi o gato abrir a gaveta das facas. É a minha gatinha. O Mio anda a ensinar suas gatas coisas muito mais. Por isso que você não me trouxe chocolate. Eu vou matar a gente hoje. Não tenho culpa se você está carente por alguma razão. Está grávido. Está louco. Ei, eu ainda preciso de minha gata. Eu estou com ela. Estou a dar banho nela. Ela odeia a água. Acho que nesse momento o Mio foi mais rápido do que o Flash para ir buscar a gata. Por que eu estou no meio de loucos? Todos somos loucos. Já tem uma minha filha. O Mio me mandou para dentro de água. A mãe já vai, meu amor. Mamãe cuida. Onde que raio vim parar? No meu da sua família. Obrigado e volto sempre. Uau, está muito escuro aqui. Só algumas pessoas têm medo de escuro. Quem tem medo de escuro hoje em dia? Eu não. Quer que eu segure sua mão? Sim, por favor. Sorte a sua que eu tenho medo de Bakumba. Senão a gente já estaria juntos. Nossa. Para de me ignorar. Olha, comida. Sabe, parece que nós não estamos nos olhando nos olhos. Isso é porque você é mais alto que eu. Fiz um bolo. De quê? Meu amor. Desculpa, sou alérgico. Está achando que eu vou correr atrás de você? Corre devagar, porque eu tenho asma. Asmania de ser trouxa. O que é isso no seu pescoço? Foram mosquitos. Oi, gente. Oi, mosquito. O que você está fazendo? Um eclipse total. Mas eu não sou o sol. Não, mas é a luz da minha vida. Para de chorar, por favor. E aí, como anda as coisas? Por enquanto com as pernas. Não aprendi a voar ainda? Daqui a pouco aprende. As galinhas têm dificuldade no aprendizado do voo. Oi. Oi. Tudo bem? Uhum. Não vai perguntar se estou bem? Não, não quero saber. Não, não quero saber. Boa noite. Não, não quero saber. Boa noite.